Vamos jogar torradeira! Nesse jogo os jogadores ficam agachados atrás do biombo e toda vez que eu toco a campainha, uma combinação de jogadores levanta pra fazer uma cena. Se eu toco a campainha de novo, uma nova combinação de jogadores faz uma segunda cena, mas com o mesmo título, e toda vez que a mesma combinação se repete, eles têm o desafio de continuar a cena que eles já estavam fazendo. Eu conversei com a Maria Helena no começo do espetáculo, então me fala em palavras com M... Marginal! Marginal é o título do torradeira, valendo! Tava aqui conversando com o delegado... É realmente um problema que tá assolando toda a periferia de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais... Como é que foi o chamado? Eles ligaram e a gente foi! Na hora! Foi a dona dessa casa que ligou? Sim! No caso, que é a vítima, né? Porque o assaltante não costuma ligar pra nos chamar! Entendi! Que é um paciente... Odeio passar por reconhecimento! Tô acostumado já a isso aí... Sério? Você vem aqui várias vezes? É porque quando eu vou assaltar, eu faço careta! Aí eu chego aqui, fico com o cara normal, ninguém me reconhece! Opa, sou eu! Tudo bom? Pode entrar, fica à vontade! Você quer que eu vá pelo aplicativo ou você prefere fazer o seu caminho? Não, faz o seguinte, pega aqui a próxima esquerda, vamos entrar na Marginal... Legal! Você tá indo pra onde? Eu tô indo ali pra Paulista, se você puder, mas se você puder evitar a Rebouças... Eita! Como é que vai pra Paulista evitando a Rebouças? Passa por Pinheiros, que a gente vai pegar um amigo meu e depois vai passar na casa da namorada dele... Legal! E aí depois ele vai pra Paulista, tá? Legal! Você prefere que eu vá pela Marginal mesmo, porque ela tá parada! Eu gosto de trânsito! Tem que resolver umas coisas, aí ao invés de demorar meia hora, eu tenho uma hora e meia e já resolvo tudo aqui! Legal! Aí eu posso falar, não, putz, o que foi? Foi o trânsito! Aí eu apontei o anúncio pro cara e o cara falou... Tô com medo! Aí eu prendi ele! Só um minutinho! Júlio, não tá rendendo a entrevista! Esse policial... Tá bom, tá bom, Paulista, não se preocupe! E... E quando vocês chegaram, vocês fizeram essa aproximação já, teve ameaça, teve refénio... A gente deu um tempo na esquina! A gente ficou ali, a gente planejou, porque a ação da polícia é muito planejada, a gente não chega com medo... Pode detalhar um pouco como é o planejamento? Ah, é simples! Eu faço o que eu faço porque eu tenho dificuldade! Sabe por quê? Porque eu sou marginal, porque eu sou ruim mesmo, tá ligado? É, eu sou o amigo dele, que... Que a gente veio buscar! Ah, legal! Entra aí! Entra aí! Opa! Só precisa passar na casa da minha namorada, né? Onde que é a casa da sua namorada? A minha casa da minha namorada é em Interlagos! Uma vez, eu tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa... Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo! Mas eu saí pra rua pra roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo! E esse é o assaltante que eu prendi! Malvado e ruim... É o assaltante, né? No caso do assaltante! Nossa, velho! Foi você... Ah não! O homem me conheceram! E aí foi isso que aconteceu! A ação da polícia costuma ser muito eficaz! Tô vendo que tá tocando aqui o seu rádio, é um comunicado? É, mas agora eu tô no horário do almoço... Ruimemo! É o cara, ele é muito malvado! E eu sou o ruim! Ruimemo! Torradeira! Eu achei incrível, queria só ressaltar um detalhe que pouca gente reparou, que é o Marcão ficando velho e preguiçoso. Porque toda vez que aperta o botão é uma regra interna, tem que abaixar... Pra depois aparecer! Aí o Marcão simplesmente ficou de pé... Mas Dani, sabe por que eu fiz isso? Por quê? Porque eu sou mal! Ah, entendi. Aí, nesse caso, tá bom. Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistir esse vídeo... O senhor YouTube enlouqueceu! Se inscreva nesse canal, compartilhe, dê like, assista mais vídeos, tudo isso! É só até amanhã, o seu YouTube enlouqueceu, ele enlouqueceu! Não é só até amanhã.